Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Ficar a Coroa. Eu sou o João. Eu sou o Pedro e no vídeo de hoje vamos estar 24 horas a comer como aos jogadores de futebol. Por isso, bora lá? Bora. Pessoal, nós pedimos para vocês nos darem ideias sobre 24 horas e este foi o mais pedido, sem dúvida alguma. Eu acho que em todos os vídeos de 24 horas que nós publicámos que havia sempre pelo menos um ou dois comentários em cada vídeo a dizer Ah, como aos jogadores de futebol, como aos jogadores de futebol. Por isso, aqui está. Aqui está eu. É assim, para quem não sabe, nós não somos grandes adeptos de futebol. Não percebemos nada. Não percebemos nada de futebol e não jogamos muito bem de futebol. Não, não, não. É um enigma. Para nós, é um completo enigma, todo o mundo do futebol. As ligas, as taças, os campeonatos, o gol, fora de jogo. Eu sei o que é o gol quando entra na baliza, não é? Pronto, pronto, pronto. Agora, eu nunca percebo aquilo das taças, dos campeonatos e estão a jogar para o campeonato não sei o quê para a taça da Portugal. É muito confuso, é muita coisa. É muita coisa a acontecer. Depois, não entendo porque é que, imagina, é Porto Bifica, é de frente Bifica-Porto, porque um joga em casa, o outro não joga em casa, o outro deve jogar na rua, não sei. Olha, não sei. E o fora de jogo? Fui, um enigma. Olha, um enigma autêntico. Já me explicaram 20 vezes, continuem sem saber. Não há problema, não há problema. O que é que vai acontecer no vídeo de hoje? Como já explicámos, vamos fazer 4 refeições a comer como jogadores de futebol. Vamos fazer o pequeno almoço, o almoço, o lanche e o jantar de várias estrelas do mundo dos realdades. Estivemos a fazer uma pequena pesquisa e vamos atacar a cozinha com os grandes cozinhados dos jogadores de futebol. Mas antes, se não estás subscrito, subscreve. Obrigado a todos que têm subscrito, vocês são incríveis, têm-nos dado um apoio que nos motiva imenso para estarmos a fazer estes vídeos na quarentena, porque não é fácil estarmos motivados na quarentena e termos foco, mas vocês ajudam imenso com a subscrição, ainda ajudam mais. Por isso, muito obrigado a todos que nos têm apoiado. Sim, sim, hoje és tu ser mãozinha. Vem, vem, pronto. Sim, senhor. Por isso, acrescentando ao que o Pedro disse, deixem o vosso gosto neste vídeo. Se vocês querem ver mais vídeos nesta série de 24 horas, comentem ideias para mais 24 horas para fazer-vos, não é? Porque nós estamos sempre atentos ao que vocês dizem. Acreditem ou não, nós estamos sempre muito atentos a todas as vossas sugestões. Por isso, é continuar a mandar que nós gostamos muito. Não podemos passar para o vídeo sem antes vos dizer que amanhã, domingo, vamos estar novamente aqui em direto durante uma hora a falar com vocês. Desde as onze ao meio-dia vamos estar no nosso programa que é o... Às onze. O último live correu bem. Nós gostamos imenso de interagir com vocês. Acho que vocês também gostaram e, por isso, vamos outra vez para o domingo às onze falar com vocês durante uma hora. Por isso, amanhã, às onze, mete o despertador e venha aqui ter connosco. Vai valer a pena. Vamos estar a fazer coisas muito giras. Por isso, às onze, contamos com a tua presença aqui no nosso canal. É interato. Por isso, bora para a cozinha agora? Bora. Ora bem, pessoal. Estamos aqui na cozinha para começar o nosso dia com o nosso belo pequeno almoço. E de quem é o pequeno almoço? Nós vamos fazer o pequeno almoço do Cristiano Ronaldo. Sim. Pelo desvisto, o Cristiano Ronaldo, o pequeno almoço, come muito bem. Nós não sabemos até que ponto é que esta notícia é legítima. Mas há fotos nas redes sociais do Cristiano a comer este pequeno almoço. Está aqui a fotografia. Que é no Bustana CR7 Lisboa. Temos aqui café, temos sumo natural. Iogurte, queijo, fiambre, torradas, abacate. Pronto. Temos toda uma panóplia de coisas que é isso que nós vamos tratar de ter e fazer. Só que, como estamos fechados em casa, há certas coisas que não temos aqui em casa. Por isso, vamos ser criativos. Sim. E vocês já vão perceber porquê. Nós vamos tentar criar a imagem. Por isso, Pedro, vamos lá tacar o pequeno almoço. Agora lá. Quem é que começa a fazer o pequeno almoço? Que seja eu. Pode ser tu. Eu vou começar com o pequeno almoço do Ronaldo. Café. Eu acho que isto é café com leite. Por isso, como não havia leite aberto, eu trouxe-te Actimel. É a mesma coisa, pessoal. É a mesma coisa. Bem, vamos beber café com Actimel. Vai ser uma boa experiência. Visualmente vai ficar igual. Vai ficar top, 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 top. Entretanto, eu vou fazer um teste de qual o jogador tu serias. Então, enquanto eu vou fazendo o cafezinho, vais-me fazendo perguntas. Ok. Você foi convidado para uma balada, para uma festa. Ao mesmo tempo, você recebe um convite para uma reunião em família. Qual você iria? Ias para a festa ou ias para a reunião familiar? Ias para a reunião familiar. Ok. Estou a fazer o café. Já viria o café. Agora vou virar um pouco do... Isto tem pouco de café, mas não interessa. É. É o quê? É. Pedro, trouxe-te-te Actimel tutti-frutti. Então... É que nem é o sem sabor. Então, é com muitas vitaminas, muita coisa para os jogadores. É a Alcácea imunidade. O que é que é isso? Não sei. Eles precisam para proteção, tenho certeza que tomam Actimel. É o Alcácea. Continuando. Podes doar 50 mil euros para uma instituição beneficente, mas você também pode não doar e gastar em coisas caras para ti. Qual dos dois? Doas ou gastas para ti? 50-50. Não. Doas ou gastas? A resposta é que vocês querem ouvir. Eu doava tudo. Ok. Olha, eu acho que isto ficou muito estranho. Está ótimo. Está parecidíssimo. Está sim uma cor meio amanhosa. Está parecidíssimo. Bem, vamos deixar o leite a sentar. Olha, temos aqui já quase uma surpresa a ser preparada. Que é a maior aldrabice que já fizemos nesta cozinha. Não é maior, mas é da maior. Uma das. Uma das. De caralho é maior. Bem, não interessa. O café está pronto. Vou só preparar aqui o iogurte. Preparar o iogurte, que é basicamente tirar o meu sítio. Estou a prepará-lo. Estou a embelezá-lo. Claro, claro. Absolutamente espetacular para ficar parecido com o do Ronaldo. Foste insultado por alguém. Tu podes responder e humilhar essa pessoa em público ou simplesmente calar essa pessoa com a tua atuação em campo. Qual dos dois? Ah, calar com a atuação em campo. Eu gosto de atacar dessa maneira. Ok, olha, vê ali. Com... Desligo, não é? Vou desligar, Pedro. Vou desligar. É melhor, é melhor. A pressão fez-me desligar. A pressão fez-me desligar. Pronto, não. João, não se aplica à compressão de formas. Não, não, não. Eu sei que há panelas que rebentam, há coisas que rebentam. Não pode ser. Aposto que o Ronaldo é deste que come. Chega de proteína. Chega de proteína. Nós estamos a seguir como se fôssemos jogadores de futebol. É, isto é quase como uma estrela de misto, sei lá. O Ronaldo, após, tem os copinhos todos perfeitinhos e limpinhos. Olha, até fiz aqui um porretinho, olha. Alguém agrediu uma pessoa que você gosta. Revidar ou chamar a polícia? Não sei o que é revidar. O que é revidar? É, 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 sim. Trata mal a minha família. Logo, logo, logo. É assim, não é assim. Cuidado, pessoal. Muito cuidado, muito cuidado. Eu é assim, eu é assim. Cuidado nessa hora. Vá, vais fazer a fruta? Vou, para uma tacinha com frutas. Estás a ganhar um título muito importante na tua carreira. Do nada, uma bola enfiada deixa o atacante adversário na cara do golo. Você faz um penalti e dá uma entrada tão dura que o aposenta ou aceita a derrota. Dou uma resposta sincera. Sincera. Faz o penalti. Está a calcular o resultado. Já! Olha, és o Messi. Estás a fazer o pequeno almoço do Cristiano Ronaldo, mas é o Messi. Mas preferia ter sido. Aposto que foi esta a última resposta, que o Ronaldo nunca faria isto. Aposto, aposto. Eu queria ter sido o Ronaldo. Olha, você é generoso, legal com os amigos e ama a sua família. Não é nada mau. Não é nada mau. Olha, é verdade. O João continua aqui a fazer um empatamento digno de hotel. Pestana. Pestana. A junta é incrível. Pedro, cala-te. Foto. Quando o queiras, está digno de tudo nesta vida. De tudo. Sabes que é tudo nesta vida? Tudo nesta vida. Eu até acho que vou meter assim... Ai, está a fazer uma espetadinha. Uma espetadinha de uva. Ai, meu Deus. A originalidade deste moço. Tu cada vez mais me surpreendes na cozinha. Juro-te. Sim. Está lindíssimo, João. Está top. Lindíssimo. E assim, vou dar assim um ar rústico e colocar assim cascas de laranja, assim para dar aquele ar mesmo de rústico. As coisas mais bonitas já fizeste nesta cozinha. Está, está. Olha, está um sonho de consumo. Está, não está um sonho de consumo. Mas agora vamos para a parte mais difícil. E é aqui que eu vou começar a ser mais criativo. Problema. O Ronaldo tem na foto tostas de abacate. Nós não temos abacate. Não temos. Porque não queremos ir de casa para as compras. Por isso, quem é que nós temos em casa que é verde e que pode fingir que é abacate? Irvilha. Por isso, nós cozemos Ervilha. Sim. Cozemos ervilhas. Vamos ralá-las. Fazer uma papinha e fazer tosta de ervilha. Eu aposto que o Ronaldo tome isto. Eu aposto. Ora bem, já tirei as ervilhas e estamos prontos para fazer o nosso puré de ervilha. Antes disso, vou só pôr o nosso pauzinho de ontem. Hoje, hoje, hoje. Hoje, a aquecer. Bem, está na hora de fazer cheiro. Vamos lá? Vamos. Ora bem, temos aqui o nosso abacate. Ótimo, não é? Coragem, não é? Temos aqui a nossa tostinha que já deve estar mais... Ok? Está para a vontade? Surpreendes-me sempre na cozinha. Hum, esse abacate está tão... Olha, mas parece mesmo abacate. O resto é letra. Assim. Olha que bem. Que categoria. Está bem levardinho. Agora vou pôr aqui o queijo. Queijo e fiambre. Queijo e fiambre. Metem rolinhos. Ai, que bom aspecto. Desculpa lá, Pedro. Ah, olha, está digno de pestana. Desculpa lá, mas está digno de pestana. Está digno de pestana. Nem que sejam as minhas pestanas, não é? Agora, vamos pegar nas nossas coisas... O Pedro, tive a ideia de usar isto, porque acha que isto é um ar mais chique. Mais rústico. Mais rústico. Vamos começar o empratamento. Acho que vou fazer tipo assim. Agora vamos pôr o suminho. Natural, espremido por nós. Ananás espremido por nós. Escolhidos dos Açores. Da nossa viagem aos Açores. Ora bem, vou só dar assim aqueles toques finais. Vou pôr assim uma laranjinha. Assim. Ai, que bem. Desculpa lá, mas isto está fenomenal. E agora assim o toque final. Desculpem lá. Isto não está um pequeno almoço à Cristiano Ronaldo? Isto está incrível. Pedro, isto está fora de série. Fora de série. Então o abacate nem vos digo. Olha, reparem no detalhe do abacate. Reparem no meu pormenor na fruta. O café com acta e mel. Desculpa lá, mas está aqui digno do Pestana. Do Pestana. Vamos provar. Vamos lá. Bem pessoal, aqui está o pequeno almoço mais altrabado da história do Pestana. Ai, deve estar incrível. O café com laranja. Isto acho que é laranja, morango. Está ótimo. Eu ia dizer que não é muito mau, mas é. É mau. Não, está bom. Está ótimo. Está ótimo. Está ao nível do Pestana. Está mesmo. Olha, próximo. Eu acho que comíamos um bocadinho da nossa frutinha, não é? Frutinha? Hum. Laranja do nosso quintal do hotel. Espera que lá. Azedas. Banana. Não, era uma lágrima só. Laranja é muito azeda. Muito boa. Eu adoro comer. Adoro comer. Mas ervilhas? Abacate. Abacate. Peloça. Peloça é pior. Peloça é muito pior. Muito pior. Muito bom. Muito bom. Estas tostas com abacate são incríveis. São tão boas que eu preciso comer fora do ecrã porque eu vou devorar isto. Vamos continuar a comer e depois voltamos aqui. É verdade. Ora pois. Ora pois. Uma palminha para nós. Palminha. Uma roupa de futebol, coisa que vocês nunca mais vão ver. Ora bem, porquê que estamos a usar isto? Porque agora em intervalos entre refeições vamos querer fazer tipo uns desafios de futebol. Estamos com estas camisolas, porque foram as únicas que nós encontramos. Pedro, agora sem olhar, que camisola é que eu estou a usar e que camisola estás a usar? Eu estou a usar a de Inglaterra. Pois, de Inglaterra. Eu estou a usar a... Faça a ideia. Ai. Faça mínima. Liverpool. Eu acho que é Liverpool. Não faço indórdia assim ou não. Eu acho que é Liverpool. Acho eu. O Ronaldo tem um desafio muito recente que basicamente ele faz 142 abominais em 45 segundos. Ele faz muito depressa, por isso nós também vamos tentar fazer muito depressa. Sim, vamos tentar mesmo bater o recorde do Cristiano Ronaldo. Aliás, eu estou muito confiante. 150, mínimo. 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 Faz só. Eu vou acelerar isto. Claro, claro, claro. Na edição. Pronto, Pedro. Sim, sim, sim. Bem, vou agora tentar bater o recorde do Cristiano. Eu chamo-lhe Cristiano porque ele é meu amigo. Eu, Cris. Cristiano. Eu, Cris. Grata, Cris. 150, mínimo, não é? É, é verdade. É isso. 150. Ah, Pedro. Em 22 segundos. É isso. Como é que sente-se de ter batido o Cristiano Ronaldo? Ó, pá, nunca achei que este momento chegasse em que eu fosse o melhor do mundo, mas eu queria agradecer principalmente, pá, os meus pais. Pronto, está tudo bem. Agora vou tentar eu, não é? Sim. Vamos lá. 2, 3 e... 2, 3 e vai. Está? Feito. Fiz 272. Yeeey. Ah? Este meu recorde, o recorde do Cristiano, o recorde de toda a gente deste mundo. Como é que é ser o melhor do mundo? Pá, é incrível. E a tática do 3, 3, 2, 24, 7, 7, 7, 7, 14, 7, 7, 21. Sim, essa tática resulta sempre com isso. Sempre. Sempre. Pronto. Foi fixe, não foi? Foi bem fixe. Finalmente chegou a hora do almoço. E o almoço é cá dos nossos. E é por tua conta, Pedro. É por minha conta. Nós escolhemos o Neymar e, pelos vistos, o Neymar é muito magrito. É verdade. Ele é muito magrito. E tem problemas em engordar. Por isso, a dieta dele inclui, o que nós vamos almoçar hoje, que é hambúrgueres. Sim. Pelos vistos, ele pode, de vez em quando, comer hambúrgueres, pizzas. É uma das comidas preferidas dele. E ele, como é magrito. Que chato, não é? É pá, que chato isso. Ele pode comer. Por isso, se a dieta dele, ele come hambúrgueres. Nós estamos em dieta, nós podemos comer hambúrgueres. É verdade. Exatamente. Tal e qual. É 1 mais 1, 3. É tal e qual. Está. Por isso, Neymar, obrigada. Obrigadinho. Tens uma dieta top e é essa que vamos seguir agora. Por isso, Pedro, tu vais tratar de hambúrgueres. Ok. Por isso, Pedrinho, opa. Vou fazer um cheeseburger, porque é o meu hambúrguer preferido. Nós não temos pão de hambúrguer, temos pão de ontem. Exatamente. Vai ser o que é. Pronto. Fica atento, senão vamos esquecer aquilo. Está bem. Eu vou fazer hambúrguer duplo, porque eu sou assim. É assim. Gosto de hambúrguer duplo. Na loucura, na loucura. Na loucura. Como sempre, eu vou usar as 5 vagas. Quem nos conhece sabe que as 5 vagas são... Dá para tudo. 5 vagas dá para tudo. 5 vagas e sal. E sal. É melhor temper de sempre. E nós gostamos disto que mexe assim. Dá sim. Dá sim um ar assim que a gente percebe alguma coisa que estamos a fazer quando não percebemos ricos. Não, certo. Certo, 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 certo. Pronto. Ok, vamos aqui para o foneio. Mãe! O foneio caiu! Eu adoro esse vídeo. Mãe, o foneio caiu! E ela está carregada o foneio. Eu adoro. É assim, eles nunca vêm usar manteiga, mas a manteiga torna tudo mais saboroso. Também acho que sim. Nem mais é magrito, nem mais precisa de um bocadinho de manteiga. Pedro, agora vais fazer aquele truque de magia da televisão que daqui a um segundo estão prontos, não é? É. Vamos lá. Prontinho. Olhem, temos fatias de pizza de ontem. Porque o Neymar também come pizza. E agora, vamos lá. João, eu vou partir tudo a nível de queijo. Fica já avisado. Ai meu Deus. Fica já avisado que isto a nível de queijo vai ser uma loucura. Então agora vais pôr aí quantos tipos de queijo, Pedro? Opá, para já vou pôr dois. Enquanto estás a preparar aí os queijo, diz-me o que é que tu sabes sobre o Neymar? Eu sei que o Neymar... Sim. Não foi o Neymar que namorou com a Anitta. Que é? E é isso que tu sabes sobre ele? Não. O Neymar namorou com uma assim de cabelo curto. Preto. Pedro, pronto. Ok. Agora é da carreira dele. Ele joga no Brasil. Ok, isso é verdade. Pois, na equipa que ele joga assim normalmente, assim, das ligas normais, lá de... Não sei. Não sabes? Olha, eu por acaso sei porque vi no Google. Qual é? A tentar adivinhar. Real Madrid. Paris Saint Germain. Ah ok, é de Paris. Eu sabia. Sabia. Uma coisa de hamburguesa. Ai meu Deus, vais fazer um double, não é? Que grande hambúrguer. Neymar, se tu queres ver isto, claro que vais ver, não é? Claro. O que é que tu achas? É isto que tu comes? É assim um hambúrguer destes? Claro que é. Ora bem, temos aqui o nosso hambúrguer. Vou mostrar mais uma vez que temos muito orgulho no hambúrguer. É tal e qual o que o Neymar come. A gente até faz para ele, de vez em quando, quando ele vem cá. Por isso, Pedrito, ah está na hora que vemos o nosso almoçoito. Um almoço muito digno de jogar o Astro. Muito. Está bom? Eu até vou pôr lá assim de pastinho para tu veres como isto... Queijo é vida. Queijo é vida. Neymar, obrigado. Neymar. Neymar, estás aqui. Obrigado, Neymar. Nós o próximo vídeo vai ser 24 horas a comer com o Neymar, que é muito mais fixe. Muito mais. Mas na verdade, íamos comer com o Ronald, que é mais fixe. Pronto, já vamos ao Ronald. A gente já vai atacar a dieta do Ronald outra vez. Vou só comer esta pizza. Está incrível, caseira. Se calhar, nós vamos parar, vamos devorar isso. Ó Pedro, eu acho que isto vai ser difícil de dividir, porque isto dura. Ora bem, está na hora de gravar a próxima refeição e eu não sei onde é que está o Pedro. Eu estou farto de procurar e não o encontro. Por isso, vamos procurá-lo. Pedro, estás a fazer? O Cristiano faz muitas cestinhas. Eu li numa notícia que o Cristiano chega a fazer seis cestas por dia. Estás a brincar? Não. Deita-te aí. Esta é a primeira cesta. Até faltam mais cinco. Parabéns. Chegou a hora do lanche e sou eu que vou fazer. Mas estou com sorte, não é? Porque o lanche é relativamente simples de fazer. É. Do Ronaldo, do Cristiano Ronaldo. Voltamos à dieta do Ronaldo. Nós estamos a seguir uma dieta que está na NIT. Por isso, até vamos deixar, se calhar, aqui embaixo na descrição. Para o lanche, por vezes, escolhe algo tão simples e barato como sardinha no pão. Pessoal, nós não somos muito fãs de sardinha. Eu não sou fã de sardinha. Eu não consigo nem de sardinha, nem de jogar à sardinha. Tudo que envolve a sardinha, eu não como. Não gosto. Não dá. Para mim, não dá. Não dá. Não dá. Somos daqueles que no São João não come a sardinha, como tipo uma fiebra. Eu sou daqueles que no São João não come sardinha e no Natal não gosta de bacalhau. Pronto. É assim. É assim. Ronaldo, vou dizer que comer sardinha, tu a calça. Agora, nós comprámos aqui sardinha em leite. Em leite. Em azeite. Azeite. Sardinha em azeite. Eu, agora, eu só estou com receio de uma coisa. Eu não quero abrir isto e encontrar a sardinha inteira. Que isso, isso, eu... Será que ela está em... Eu gomito-me já aqui todo, Pedro. Acho que ela é toa-se em cabeça. Ai. Ai, Pedro. Por favor, achas mesmo que é assim? Ai, diz-me que é tipo um patético, tipo um atum, sabe? Não, não. Nós não temos pão fresco. Não sei se vocês repararam. Não dá hoje. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Olha aqui. Vamos comer sardinha no pão e tentar não partir um dente. Bem, João. Tens aqui o que é necessário, que é basicamente sardinha e pão. Vejam só aqui uma coisa. Parece fofo, me parece? Vamos torrar, então, um bocadinho o pão, porque isto está demasiado duro. Vamos ver se o pão não parta a máquina. Não acredito. Um minuto de silêncio. É que é mesmo o que eu não queria. Olha ali as barbataninhas ali todas. E o cheirinho? Já sentiste o cheiro? Já, já. Já chegou aqui. Vai ser o pior banjo que já fiz na minha vida. Ai, querendo. Ai, não consigo ver isto. Basta ter que comer, já. Ai, não consigo. Basta ter que comer. Ah, eu vou para mais. Vamos dividir esta. Bem, eu vou comer. Com a caldinha. Ai, adoro. Jura? Juro-te por tudo. Ai, eu não vou gostar. Tenho certeza. Ai, que bom comes tudo. A sério? Ora, tudo é muito bom. Ah pá. É que não há nada aqui que eu consiga gostar. Aqui, peraí, salgadinho. Estou a parro à minha vida. Não? Não, não, não. Ah pá, não consigo gostar do sabor. Não há hipótese. Não dá. Será que eu, se comer isto, eu comece a ser muito bom futebolista? Imagina. Era mesmo um plot twist na minha vida. E eu descobri que era mesmo bom a jogar futebol. Pedro, nem que tu comesses as jardinhas todas no mar. Sabes lá, eu até posso ser muito bom jogador. Até. Espera aí. Olha, Pedro. Bolinha. Tenho aqui um desafio para ti. Vamos ver então se consegues dar toques. Vamos ver qual de nós os dois consegue dar mais toques. Eu nem sequer sei como é que eu sei dizer isto de toques. Dar toques. Nem sequer sei como é que me lembrei. Vamos lá? Vamos lá. Pessoal, estamos aqui para vos ensinar a jogar futebol. Dar toques. Pedro, vamos ver qual de nós os dois consegue dar mais toques seguidos. Uma. Espera aí. Fez três tentativas. Uma. Dois. Não. Um. Olha lá. Eu só foco nas pés, ok? Sim. Vamos lá então. Uma. Duas. Três. Isso. Opa, que pedra. Quatro. Isso. Cinco. Não, não. Seis. Sete. Oito. Nove. Estás um pró. Deves ensinar a minha técnica, mas vale a pena. Depois fica para outro vídeo. Ok. Vamos lá? Sim. Duas. Dá-lhe dois. Dez. Ei, ei. Eu fui uma máquina. Uma máquina. Isso. Agora vamos continuar a fazer as nossas refeisões com os jogadores de toalem. Sim. Não sei porquê que falei assim. Não faço a menor ideia. Mas pronto. Vamos para a cozinha, Pedro. Vamos lá. Acho que nós temos mais jeito na cozinha do que a jogadora. Vamos lá. E chegou a hora de fazermos o nosso jantar. E que jogadores vamos fazer agora? Sim. Isto agora vai ser um mix dos dois grandes. Do Messi e do Cristiano Ronaldo. Não precisamos que digam isso, são o time Messi e o Ronaldo. Não interessa. Time Caracroa. Time Caracroa. É o que importa. É o que importa. Time Caracroa. Time Caracroa. E é o seguinte. O Cristiano Ronaldo, pelos vistos, tem uma foto em que ele está a comer batatas cozidas com ovo e atum. Atum. E o Messi, há uma notícia que eu encontrei que tipo... Ui, tem um para fazer pesquisar. Pesquisar, pesquisar. Em comércio diz que também come batata, peixe, ovos, azeite. Por isso achamos que os dois deviam comer este prato. Há aqui toda uma tendência. Por isso vamos fazer exatamente este prato que é camadinha de batatas com atum por cima e ovos cozidos em cima. Vou tirar os ovos. Isso é muito complicado. Muito complicado este prato. Ai, que linda. Uma boa. Agora venhas... O que é? Ai, o spray. Um pouco de ambipur. Um pouco de 5 bagas, porque as 5 bagas são o nosso ingrediente secreto. Pronto, então agora vamos comer. Mostra aí. Estás orgulhoso? Olha que está muito bem, Pedro. Este empratamento... Está muito bem. Olha, vamos comer. Ronaldo, se quiseres, Messi, venham cá com a gente. Já sabe o que vocês gostam. É quase. É, sabemos o que vocês gostam. Ora, muito bem. Ora bem, pessoal, eu sinto que já comi isto 30 mil vezes, mas como foi Ronaldo a aconselhar... Já sabe a profissional, já sabe a estrela. Sabe mesmo. É bom. Gente, estas 5 bagas são incríveis. Elas não são mesmo. Metem toda a comida boa. Moinho, 5 bagas. Pessoal, experimentem. Adoro as 5 bagas. 5 bagas são incríveis. Sabem mesmo bem. Está aqui o nosso dia, 24 horas a comer como aos jogadores de futebol. Ai, estou com a verguilha aberta. Não se percebe a pena. Não se percebe no vídeo. E pronto. E está aqui as nossas 24 horas a comer como aos jogadores de futebol. Houve algumas refeições que eu, pronto, que eu não fiquei assim fã. Mas outras, pronto. Eu até gostei. Olha, no geral, gostei tudo, exceto o nosso abacate. Ervilhate. Comemos como aos jogadores de futebol. Até tivemos aí a jogar a bola. A demonstrar a nossa skill. É verdade. Nós temos muita aparência. E foi, olha, grande da vídeo. Grande da vídeo. 10 a 0. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se quiserem ver mais 24 horas a comer, digam aqui nos comentários. Deixem o vosso gosto. Se querem ver estes vídeos aqui no canal. Se não estás subscrito, subscreve. É muito importante para nós. Muito, muito, muito. E não te esqueças. Amanhã, às 11 horas, vamos estar aqui em direto a falar com vocês. Às 11 horas. E temos assim umas coisas engraçadas preparadas para vocês. Por isso, amanhã, às 11 horas da manhã, aqui no YouTube, vamos estar em direto no nosso programa. Às 11. Aparece que queremos muito estar com vocês. Terminamos o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E já sabes. Nada de vida. Atira a moeda. Tchau.